Olá, galera da WebTV Mojiplay! Eu sou o Lucas Durante e esse é o Cine Dicas, começando! Dicas e críticas dos maiores sucessos do cinema você só encontra aqui, então pode soltar a vinheta! A dica mais a crítica de hoje é da produção nacional Alucinados. Música Alucinados foi lançado em 2008, escrito e dirigido por Roberto Santucci, consagrado diretor brasileiro que já dirigiu muitos filmes nacionais de sucessos, como Até que a Sorte nos Separe, De Pernas para o Ar e o mais recente, Tudo Bem no Natal que Vem. A trama se passa toda na cidade do Rio de Janeiro, onde temos Mônica, uma psiquiatra vítima de um sequestro relâmpago, Parece um tema já bem batido, ainda mais se compararmos Alucinados com outras sequências nacionais que abordam o mesmo tempo. Mas bastam alguns minutos para descobrirmos que Alucinados é diferente. Em Alucinados, o sequestro de Mônica é orquestrado por Kazé e Sapeque, dois maginais de segunda classe, que alegavam querer dinheiro para comprar drogas. Mas com o passar do tempo e o desenrolar dos acontecimentos, o roteiro usa de sutilezas para mostrar que essa não é a única motivação dos bandidos. Música Embora seja uma produção tipicamente nacional, encontramos em diversos momentos passagens e tomadas que nos remetem à escola Hollywoodiana de primeira linha. Isso ocorre porque Roberto Santucci estudou cinema nos Estados Unidos, o que não o impediu de juntar e adaptar as duas formas de filmar, fazendo de Alucinados um grande filme. Destaque também para o elenco, composto por Mônica Martelli, Cláudio Gabriel e Silvio Guindani, que trazem uma atuação dinâmica e arrojada, e como o próprio nome sugere, Alucinado. E esse foi o Cine Dicas de hoje, pessoal, com o filme Alucinados. Para você que queira assisti-lo, ele está disponível na Netflix. Se você quiser também mais dicas como essa, não se esqueçam de seguir em minhas redes sociais, Criticando o Cinema, pelo Facebook, Instagram e também YouTube. Eu agradeço a sua companhia pela Web TV Mongeplay e me despeço. Até mais! Música Música